Está pensando em contratar o plano de saúde da Sul América Empresarial para o Rio de Janeiro? Bom, neste vídeo nós vamos te falar tudo, mas antes de iniciarmos de fato, eu quero te informar que nós sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada pessoa e empresa tem sua particularidade. Então, você quer ganhar tempo? Dê um pause neste vídeo antes de assisti-lo até o final. Então, chame um de nossos consultores através do nosso site e envia a ele o que você precisa. Assim, você já vai ter um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Fez sua solicitação? Vamos para o vídeo. Olá! Estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde. Eu sou Daniel Cesar, consultor de planos de saúde, e neste vídeo da Sul América Saúde Empresarial, nós vamos falar tudo sobre formatos de contratação, abrangência, categorias e acomodação do plano, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores, como contratar sem dores de cabeça, com desconto, cashback e mais cortesia. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma atualização, que após a vinheta eu vou te contar tudo sobre a Sul América Empresarial no Rio. Formatos de contratação dos planos da Sul América Empresarial no Rio de Janeiro. A Sul América possui tabelas diferenciadas para empresas que incluírem todas as vidas vinculadas ao CNPJ, no caso, essa é a tabela compulsória, e a tabela flex para as empresas que farão uma inclusão mais flexível dessas vidas. Porém, a tabela compulsória apresenta o melhor custo-benefício, abrangência às categorias e acomodações dos planos da Sul América Empresarial no Rio de Janeiro. As categorias dos planos da Sul América Saúde possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos da Sul América Empresarial possuem as seguintes categorias, exato e clássico, que possuem acomodação, tanto enfermaria, que é um quarto compartilhado com até duas pessoas, e apartamento, que é o quarto individual com direito a um acompanhante 24 horas. Já nas categorias especial, sem executivo e prestígio, a acomodação é apenas apartamento. Caso você ter qualquer dúvida relacionada às categorias, acomodações da Sul América, ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, é só buscar compare plano de saúde mais o tema, que você encontra tudo em nosso site ou em nosso canal. Rede credenciada da Sul América Saúde no Rio de Janeiro. A Sul América oferece uma excelente rede credenciada no Rio. Eu vou citar os hospitais em destaque, pois a rede é muito extensa. Caso você queira a rede completa, basta solicitar com o nosso time através do nosso WhatsApp. E os hospitais em destaque são Hospital Norte Dor, Hospital Copa Star, Hospital Procardíaco, Hospital Samaritano, Clínica Perinatal, Copa Dor, Badim, Balbino, Hospital Casa Rio Laranjeiras, e destaque para a rede de laboratórios Sérgio Franco, Bronsten, a mais, entre outros. Coberturas e carências da Sul América no Rio de Janeiro. A Sul América Saúde oferece todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. Suas carências seguem o padrão para novos clientes e a Sul América ainda reduz carências para planos compatíveis com seus ativos há mais de seis meses. Converse com a nossa equipe e veja como ficariam as carências do plano da sua empresa na Sul América Saúde. Valores da Sul América Saúde no Rio de Janeiro. Bom, antes de começar a falar dos valores, eu vou te informar que se você achar o preço inicial elevado, converse com a nossa equipe para a gente estudar a melhor opção de plano de saúde para a sua empresa, ok? E lembrando que todos os valores contidos nesse vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Bom, vamos lá. Na linha exata, os valores estão a partir de R$ 235,50 para uma faixa etária de 0 a 18 anos, acomodação e enfermaria com 30% de coparticipação. Já na modalidade compulsória, a mesma linha da categoria especial 100, a categoria intermediária do plano, que está na acomodação apartamento, os valores estão a partir de R$ 279,73. Benefícios adicionais da Sul América no Rio de Janeiro. Além da qualidade que a Sul América possui, ela ainda oferece vantagens para os seus beneficiários. Eu vou citar algumas delas aqui, como por exemplo, o seguro viagem nacional, transplantes extra rol da ANS, sessões de escleroterapias, orientação médica telefônica e reembolsos para consultas médicas, que vão de R$ 90 até R$ 1.000,35, entre diversos outros benefícios. Agora eu vou deixar cinco dicas de extrema importância para você contratar o seu plano da Sul América sem risco de fraude nem dor de cabeça. A primeira, escolha uma corretora de confiança e especializada em planos de saúde. Segunda dica, pesquise o reclame aqui da corretora. Terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise se a corretora tem processos no site do Jus Brasil. Quinta e última dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Seguindo essas cinco dicas, você minimiza e muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. E a compare orgulhosamente, possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de vendas dos produtos Sul América Saúde pelos últimos cinco anos consecutivos, somos ainda a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos também um programa exclusivo de fidelidade para os nossos clientes. Garantimos a excelência em nosso atendimento e mais, descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. Este se altera conforme o plano contratado. E aí, você contaria com todo o conforto dos planos da Sul América para cuidar da saúde da sua empresa? Deixe sua resposta ou dúvidas aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecer todas elas. E aproveite também para deixar o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda muito. Além disso, o YouTube pode recomendar este vídeo para mais pessoas que vão se beneficiar deste conteúdo. Siga também os nossos perfis no Instagram, lá tem bastante conteúdo para vocês. Compare Seguros Oficial, Daniel Cesar, Compare Plano de Saúde, Rafael Yamamoto, Plano de Saúde. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, deixando com você o meu fortíssimo abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, Compare Plano de Saúde, Compare, Contrate e Economize para sempre em planos de saúde. Fui, valeu!